Música Ok, agora a gente chegou no stand da Canon, a gente está aqui com o Marcel e ele vai falar um pouquinho das duas câmeras mais interessantes aqui para quem assiste a gente que é a 5D Mark III e a C300 a gente vai começar com a Mark III, ele vai passar um pouquinho do diferencial entre a Mark II e a Mark III Marcel, toma o microfone Tudo bem? Obrigado aí, então eu queria apresentar para vocês a 5D Mark III é uma câmera que a gente está mostrando pela primeira vez para o público brasileiro aqui na Broadcasting Cable uma novidade que saiu a diferença da Mark III é entre muitas que agora você tem a monitoração no tempo real do áudio, então depois a gente pode demonstrar para vocês fazerem, mostrar como que é para o pessoal nessa câmera aqui a gente tem também agora a adição de um cartão SD então você tem dois cartões, principalmente para quem tira foto, é importante você tem dois cartões onde, por exemplo, se um encher, o outro vai começar a gravar automaticamente e na parte de vídeo também, quando terminar o primeiro cartão, você pode começar a gravar um outro vídeo com o cartão SD também A gente grava simultâneo nos dois cartões? Simultâneo na parte de vídeo não Mas ele pula de um para o outro automaticamente? Não também Então ele vai parar para que você consiga inicializar o outro cartão Essa questão de pular de um cartão para o outro, chama-se Relay Recording É o que a gente tem nas nossas câmeras de vídeo, de cinema Infelizmente a gente não consegue implementar isso aqui em uma câmera HD SLR Agora a gente tem um switch aqui, um botão dedicado já para o vídeo Onde você entra nas funções de vídeo mais facilmente Então você entrou lá no menu Então lá na parte de cima, você vai ver que a gente tem todas as opções de vídeo A gente tem algumas compressões diferentes aqui Então a gente tem o walleye, é um formato que vai te dar uma compressão um pouco menor E vai te permitir editar esse material na pós-produção, num segundo momento, de uma maneira mais fácil Porque você não vai ter que renderizar, vai ser mais fácil para você achar os frames Uma coisa que o pessoal vinha pedindo para a gente também E a gente tem também a segunda opção, que é o IPB É onde ele grava o primeiro frame e o próximo frame, ele se referencia pelo primeiro Então é um pouquinho mais, você vai ser mais difícil de editar Mas ao mesmo tempo você vai gastar menos cartão Então se no walleye você faz 20 minutos, no IPB você vai fazer 40 minutos Outra coisa legal dessa câmera aqui, que agora a gente não tem mais aquele limite de 12 minutos na gravação Então você tem 29 minutos e 59 segundos contínuos Então o que a câmera faz? Ela vai criar 3 arquivos de 4GB aproximadamente Para cada período de 10, 12 minutos Mas ela não perde nenhum frame, ela continua... Só juntar? Só juntar, se você colocar, por exemplo, numa timeline, ele vai ficar como se fosse assim Move 1, 2 e 3 Colocou, deu play e você não perdeu nenhum frame Então é uma coisa bem interessante Nessa câmera aqui a gente tem também a entrada de fone de ouvido Uma coisa que muita gente pediu também Então para monitorar o áudio com a entrada P2 E também você tem entrada de microfone estéreo aí também Que dá para fazer, gravar o áudio de uma maneira com um pouco mais de qualidade Então para demonstrar aqui, a gente vai escolher o 24 frames E a gente tem também, já aproveitando o que está aqui Nessa câmera a gente tem o time code Então o time code é uma coisa que o pessoal pediu também A gente colocou nessa câmera, então a gente tem time code nela também E ela tem esse modo silencioso aqui Onde essa roda traseira vai virar um controle touch Onde você consegue mudar os níveis de áudio Consegue mudar o ISO Consegue mudar a abertura durante a gravação Sem interromper, sem ter nenhum ruído Então vamos... Falando de ISO aqui, a sensibilidade dela está bem melhor do que ela Bem melhor É aproximadamente dois stops Então imagina que o ruído que você tem em 3200 nessa É o equivalente a mais ou menos o 640, 1600 da 5D Mark II Então a meloria é muito grande Outra coisa que mudou também A maneira como ela faz a gravação do vídeo Você tem uma leitura completa do sensor Então antigamente você tinha o que a gente chama de line skipping Você deve conhecer isso daí O pessoal que trabalhava com a Mark II De repente você tinha um prédio, uma situação assim Com muitos padrões, tijolos, dependendo do tecido Você tinha um problema chamado maioré Essa câmera reduziu muito essa parte do maioré também Então assim, a Canon sempre ouve os usuários Então se o pessoal, quem tiver sugestão Entre em contato com a Canon do Brasil Que a gente tem um contato direto do Japão É mais fácil Então toda novidade que você quiser A gente incentiva você a entrar em contato com a Canon Para tentar implementar isso daí Então para mostrar essa parte do áudio aqui Vamos colocar ela para gravar Então coloquei para gravar Então eu vou entrar nesse botão do acesso rápido aqui Aí você pode trocar os níveis de áudio E ela, a abertura, a velocidade do obturador, a abertura, a ISO E os níveis de áudio Então a gente pode mexer sem ter que interromper a gravação E você pode monitorar isso em tempo real Muito bacana Legal? Muito obrigado Obrigado Vamos passar para a C300 agora Vamos lá Obrigado Obrigado Obrigado